Já escalei montanhas petregosas Já naveguei riachos virginais Já enfrentei os mares tormentosos Já ancorei em ilhas tropicais Já comunquei com deuses de outras terras E comparei seus povos com o meu Desafiei direnos presunçosos Em tudo fim, ajusta a mão de pé Já sei cantar aonde muitos choram E já chorei aonde além errei Já sei ficar aonde tantos partem Mas não se muda, também sei partir Vi um menino nesta longa estrada E um rapaz sedento por amor Vi a mulher gerando nova vida Em tudo fim, a mão do Criador Amadurece e sinto-me tão jovem Aprendo mais e vejo o que não sei Sou menestral do amor incandescente Sou reagente da eterna lei Meu coração renova a tua alma Sou cidadão da era virtual Sou curador do teu museu sagrado Restaurador da força divindade Sou curador do teu museu sagrado Restaurador da força divindade Sou curador do teu museu sagrado Aprendo mais e perceboção O que não sei? O que não sei? Obrigado.